A Força-Tarefa da Lava Jato apontou participação direta da primeira-dama Helena Witzel nas investigações que culminaram no afastamento de seu marido, o governador Wilson Witzel pelo Superior Tribunal de Justiça. Ela é alvo de mandados de busca e apreensão na operação desta sexta-feira. A Procuradoria Geral da República sustenta que Witzel usou o escritório de advocacia da mulher para receber dinheiro desviado por intermédio de quatro contratos simulados no valor aproximado de R$ 500 mil, cerca de R$ 15 mil mensais de cada uma das quatro. Pastor preso, Pastor Everaldo é preso pela PF por suposto envolvimento nos desvios na saúde e diz, não tem dinheiro um e-mail escrito por Witzel, apreendido pela PGR, orienta os interessados a redigir o contrato com o escritório de Helena. Chamou também a atenção dos investigadores a participação da primeira-dama em um processo de execução fiscal da família do médico Gotardo Lopes Neto, ex-prefeito de Volta Redonda e ex-deputado estadual, dona do Hospital Infantil e Maternidade Jardim Amalha Limitada, INJA, maior unidade de saúde privada do município. Delator, saiba quem é Edmar Santos, o delator e peça-chave para o afastamento do governador Witzel o processo, que tramita no Justiça Federal de Volta Redonda, já tinha como advogado Lucas Tristão, ligado ao esquema, porém, no decorrer da ação, a primeira-dama entrou com uma petição para avisar que estava ingressando na mesma causa e passando a advogar para o hospital. É quando, segundo as investigações, passou a receber os R$ 15 mil mensais apenas por esse serviço. Não há nenhum outro documento no âmbito desse processo que tenha justificado o vultuoso pagamento ou por apenas uma petição. Perfil, de juiz a governador afastado, confira a linha do tempo da ascensão de Wilson Witzel à crise em seu governo ao contrário de Adriana Anselmo, contudo, Helena Witzel tinha uma discreta e recente atuação da advocacia. Os investigadores concluíram que ela tinha casos praticamente inexpressivos antes de ver o marido tomar posse, em janeiro de 2019. Em seguida, quatro contratos com empresas ligadas a Mário Peixoto, três, e Gotardo Lopes Neto, um, ex-prefeito de Volta Redonda, passaram a render à primeira-dama R$ 60 mil mensais. A operação contra o governador Wilson Witzel e seus aliados é vista como versão atualizada da Calicut, que prendeu em novembro de 2016 o ex-governador Sérgio Cabral e outros integrantes do esquema. Mensagens, e-mails de Witzel mostram que governador intermediou contratos da primeira-dama com empresário favorecido pelo esquema sob comando de Witzel, o governo canalizou os abundantes recursos do combate ao Covid-19 para a contratação de organizações sociais e autorizou compras direcionando as licitações com o uso de empresas de fachada. Ao mesmo tempo, priorizou o pagamento de dívidas antigas, restos a pagar, dos aliados, restos a pagar são serviços e compras efetuados nos anos, exercícios, anteriores e que não foram pagos. ETS blockades Ui ETS blockades